E ae, seus terráqueos! Ah, Miquel, você nunca mais faz vídeo dançando. Ah, Miquel, você nunca mais faz vídeo com música. Ah, Miquel, você nunca mais faz um vídeo com mini clipezinho de música, de vídeo. Não faço? Pois segura essa. Ah! Brinquedo nessa levada é coisa rara. Bila Natal é minha comunidade. Pensei em falar várias paradas. Mas só você tá nessa porra as verdades. Quando você cai, você vê quem é quem. Dá pra analisar quem quer seu bem. Hoje meus sorrisos são poucos que tem. Sei que vários eram uma nota de cem. Eu sei quem tava comigo e quem tá comigo por quem eu sou. Também sei quem gosta do Vinícius. E quem fechou comigo vai ter mó valor. Sou mais um louco longe da perfeição. Que acreditou nas que são do emissão. E nas quebradas nós virou inspiração. Gostando ou não gostando, nós faz parte dos monstrão. Brinquedo nessa levada é coisa rara. Bila Natal é minha comunidade. Pensei em falar várias paradas. Mas só você tá nessa porra as verdades. Quando você cai, você vê quem é quem. Dá pra analisar quem quer seu bem. Hoje meus sorrisos são poucos que tem. Sei que vários eram uma nota de cem. Eu sei quem tava comigo e quem tá comigo por quem eu sou. Também sei quem gosta do Vinícius. E quem fechou comigo vai ter mó valor. Sou mais um louco longe da perfeição. Que acreditou nas que são do emissão. E nas quebradas nós virou inspiração. Gostando ou não gostando, nós faz parte dos monstrão. Essa é a vida, essa é a vida. Você vale o que tem nessa estrada fria. Essa é a vida, essa é a vida. Os que pagavam de verdade, eu vi que tudo era mentira. Fala que isso aí não foi um clipão. Fala, vai deixando um like e se inscreve no canal. Rapaziada, mano, hoje nós vamos estar entrevistando um novo integrante do canal. Ele que já foi ex-presidiário, ex-pedeiro, ex-farmacêutico, ex-criador de chão. Ele tava criando o chão, é. Hoje nós vamos estar entrevistando um novo integrante do canal. Conhecido como João Doido. E o nome verdadeiro dele é... 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 João Doido também é. João Doido, o nome dele. É, tá lá na identidade lá. João Doido. Ele que já está aqui na minha frente. O novo integrante do canal. Conhecido como... Acabei de falar de novo essa palavra. É doido. Vamos estar fazendo algumas perguntas básicas. E por que ele... Quis entrar... No canal famoso. Mais famoso que qualquer canal aí. Miquel Astur... E aí? Famoso. Bora lá fazer as perguntas pro João Doido. Sente-se por favor, João Doido. Pode sentar. Não, não, não. Vou sentar não. Vou ficar aqui mesmo. Não gosto de sentar. Gosto de ficar aí andando. Aí, beleza. Tem uma água, tem uma água. Tem uma água. Tem uma água. Ah, de novo. A primeira pergunta. João Doido. Por que seu nome é João Doido? Oxente, doido. O nome do meu pai é Cujota. O nome da minha mãe é Cujota. E o nome da minha avó é Cujota. E o meu é Cujota. É. É. O nome do meu pai é Jubileiro. O nome da minha mãe é... É o que mesmo? O nome da minha mãe? Jubiscreuda. E o nome da minha avó é Jacinto. Aí nasceu o João Doido. É. Nasceu o João Doido. Próxima pergunta. Fala aí. Segunda pergunta. João Doido. É verdade que você morava em Nova York? Oxe. Esses caras estão aí me tirando, dois. Esses caras estão aí me tirando, hein? Que negócio de Nova York. Nova York é pra pobre, meu. Eu morava em São André. Meu primo. Sabe quem é meu primo, não? Sabe, não? Nem eu. Não, mas eu sei. Meu primo é o... Meu primo é quem mesmo? Oxe. Meu primo é o GTA. Eu morava em São André lá com ele. Sabe quem é meu tio, não? Meu tio, não. Sabe quem é meu tio, não? Nem eu também. Deus da guerra. Deus da guerra. É que era meu tio. Mas fica vacilando não, meu tio era Deus da guerra, gente. Terceira pergunta. Qual o motivo que te levou à cadeia? Oxe, eu fui preso porque eu tava roubando gás. É. Tava roubando gás. Roubei três gás da vizinha. A vizinha não queria me emprestar uma comida, Deus. Não queria me emprestar uma comida. Depois eu vomitava e dava pra ela. Então depois eu cagava e dava pra ela. Bicha, é ruim. Ei, vizinha. Se tu tiver vendo esse vídeo, tu vai ver, ó. Eu pedi uma comida e você me negou. Mas tá ligado, Deus. Vai ser cobrado. Vou roubar o... Sabe o que agora? É o fogão. Vou roubar o teu fogão, vizinha. Fica esperto, viu? Próxima pergunta, ó. Se não, vai atrás logo dessa vizinha. Ô, gente. Bixei perguntando o motivo, ó. Perguntando o motivo. Ô, gente. O motivo é a polícia, doido. A polícia que me levou, doido. Se não fosse ela, eu tava em casa. Mas a Liberdade já cantou, já. João, doido. Uma pergunta que todos os fãs do canal gostariam de fazer e fizeram pra mim. Pra mim falar pra você. Eu acho que é assim que se fala, não sei. É verdade que você estava preso com o Xablau Tonto da Silva? Pois é, rapaziada. Eu vou falar aqui, mas ninguém fala pra ninguém. Tá certo? Pelo certo, pelo certo. Ninguém fala pra ninguém. Eu tava preso, sim, com o Xablau Tonto da Silva. É meu peixe aí, ó. Tamo junto, Xablau. Ele tem dois celulares lá na cadeia. Pode ir lá, polícia. Quem tá mandando é eu. Pode ir lá, viu? E aí, parceiro? Sabe o que o Xablau Tonto tá fazendo na cadeia? Ele tá vendendo coisa lá, viu? Coisa proibida para menores de 18 anos e para maiores. Tá vendendo coisa lá, hein? Pode ir lá, polícia. Sabe o que ele tá vendendo? Sabe, não? Nem eu. Ele tá vendendo é... Ele tá vendendo é bairgão, viu? É? O Xablau tá vendendo é bairgão, viu? Pode ir lá, polícia. Tá vendendo é bairgão. O bicho tá rico vendendo bairgão na cadeia. João Doido. Qual sua expectativa para o canal Miquel Astube? Coxa, esse negócio que tu falou eu não entendi, não. Mas eu vou inventar aqui, ó. Que nem eu sei. Vou inventar. Coxa, minha esperna libra é que o canal Clê. Esse é o canal Clê. Esse eu não vou ficar em canal pequeno. Se o canal Clê eu saio, eu vou pra outra. É, eu vou pra outra. Minha expectativa também é expectativa. Não, não. Acertei. Se não acertei, eu mando matar. É, eu mando matar. Minha expectativa é que meu canal seja patrocinado pra esse negócio aqui, ó. Rexan, que eu uso de madre. Acabou. Acabou. E também que meu canal seja patrocinado pela Pentio. Pentio Zvral. Que ela gosta... Pentio é só meu cabelo. Hum, nem cabelo eu tenho. E que o canal também seja patrocinado pela sopa de macarrão instantâneo multilaser. É, doido. O macarrão é bom demais. E também que o canal seja... Que o canal me patrocine pela... Máscara de Coronavírus. É, ninguém... Epo, você quer lançamento. Só eu tenho. Só eu tenho. Quem tiver, manda foto aí que... Que eu vou estar apostando. Só eu tenho. Você que mata um, mas não pega coronavírus. É, pode matar um, mas não pega. É isso mesmo. E também que seja patrocinado pela Epo. Pra mim tá fazendo uns sorteios. É. Aí, blusinho, ó. Acabou de me mandar. Pra finalizar as perguntas. João Doido. Faça um miniclipe da sua melhor música que você está escutando no momento. Já vai patrocinando, hein. Oxente, miniclipe, doido. Bicho, quer um miniclipe? Vou lançar um videozão. Pega. Segura o videozão. Onde é que pausa? Onde é mesmo? A primeira música. É. Onde é que�� basso? Não vai durar. Onde é que rule um miniclipe? E ele Municipal. Onde é que dê que se as escutas? Música Bom galera, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano, deixa seu gostei Comenta aqui embaixo o que você achou do João doido, mano Se inscreve no canal, vamos compartilhar Pra 20 amigos seus, hoje não batemos Um recorde, é 20 amigos seus, vamos compartilhar Pra 20 amigos seus, mano, já vai deixando Perguntas, alguns temas de vídeo aqui para João, vamos compartilhar pra 20 amigos Seus, mano, vamos compartilhar pra 20 amigos seus Pelo amor de Deus, mano, vamos crescer o canal 2020 não tá Vamos explodir, mané, vamos explodir Eu sou o Miquel Astub e esse é mais um vídeo meu Se o vídeo ficou bom, o próximo será melhor ainda, cara Calma, 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 até o próximo vídeo Se Deus quiser, o céu é o limite, caralho